Iniciando ao vivo. Comentário curto, como são os comentários acessíveis no Facebook, senão ninguém acompanha, ninguém mais tem tempo para acompanhar elucubrações de políticos. Nós ganhamos no Brasil, nós, dos movimentos nacionalistas, populares e democráticos do governo de Estado, com o Lula lançado à época pela legenda do PT. O legado do governo do Lula é muito bom, é extraordinário, o aumento do salário mínimo, os trabalhadores passaram a ser considerados, passaram a comer três vezes por dia, andar de avião. Houve um progresso fantástico no governo do Lula e também em função do aumento das compras de polvo pela China. Qual foi o nosso erro? Nós não elaboramos uma política sustentável de desenvolvimento, porque fizemos uma aliança ampla, aliança que começou com o esquecimento da revisão das 63 privatizações feitas no governo do Fernando Henrique. Posteriormente, o nosso governo, era nosso, eu participei da campanha de tudo isso no PMDB, no PMDB Velho e Guerra, quando era um partido democrático, popular, desligados das decisões do grande capital e vinculado às classes populares. Está deixando de ser, espero que volte a ser ainda. Mas nós, em nome de uma maioria congressual, de contarmos com o apoio do PSDB, de viabilizarmos o governo, nós paralisamos as investigações corruptas de 63 privatizações. Não digo que todas foram corruptas, nem que todas foram criminosas. E, posteriormente, depois, o nosso ministro da Fazenda, o Thomas Vasco, acabou, da Justiça, me perdoe, acabou suspendendo as investigações do destino do dinheiro roubado, com a venda dessas 63 empresas, do crime organizado, do tráfico de drogas e de tudo mais. Então, o que acabou com a possibilidade de uma mudança mais profunda no Brasil, sem sombra de dúvida, foram as alianças. Não vou dizer para vocês que, no meio dessas alianças e com a cooptação de alguns companheiros nossos, por fraqueza, por desinformação ou por falta e deficiência de caráter mesmo, a corrupção avançou no Brasil. Sem dúvida, a corrupção avançou. E nós acabamos, em cima de um jogo geopolítico dos Estados Unidos, dos banqueiros e dos muito ricos, vendo o nosso governo, o governo da Dilma, ser empichado. Coloco entre parênteses o nosso. Eu fui oposição à política econômica do governo da Dilma e crítico de oposição à política econômica do governo do Lula. Nem Meirelles, nem Joaquim Levi, nem Nelson Barbosa. Aquilo tudo foi uma coisa horrível. Mas agora, nós podemos reorganizar o Brasil. Menos passivas partidárias, mais para o país, mais para o crescimento, para o desenvolvimento, para a retomada dos empregos, da devolução de direitos dos trabalhadores e da retomada de empresas estratégicas, sem as quais o país não vai poder avançar no desenvolvimento econômico razoável. O liberalismo fracassou no mundo. Fracassou na Europa, fracassou no mundo inteiro. Quem foi por esse caminho acabou se perdendo e os governos não se viabilizam. Nós não podemos entrar nisso. Mas agora nós precisamos organizar uma frente. Desta vez, verdadeiramente democrática, nacionalista e popular. Mas veio uma parte dos antigos companheiros, alguns bem intencionados e desinformados, e os outros muito mal intencionados, propor uma frente ampla. A frente ampla inviabilizou os governos populares aos quais nós nos dedicamos nos últimos anos. Nós precisamos ter uma frente que não incorpore prepostos do capital financeiro, da geopolítica norte-americana. Vamos deixar essa conversa mole de temos que viabilizar governo, temos que trazer essa direita, operadores de direita, factótons da direita, administradores dos interesses da direita. Nós precisamos de uma frente suficientemente ampla para abranger os interesses de 70% a 80% da população brasileira. Pequenos empresários, pequenos agricultores, trabalhadores essencialmente. Mas nós não precisamos trazer quadros que se submetem ao domínio do capital financeiro e da geopolítica norte-americana. Não tem sentido hoje. O Brasil é grande demais para não ter um projeto próprio de desenvolvimento, que não se subordine a Rússia, a China, a Estados Unidos e a ninguém. Mas nem hostilize essa gente de um ponto de vista ideológico, que não interessa ao nosso desenvolvimento e ao bem-estar do nosso povo. Que coisa horrível. Continuam defendendo uma frente tão ampla, que de tão ampla não seja frente alguma, mas seja a garantia do retrocesso. Não gostam do Bolsonaro, mas adoram o Guedes, fazem aliança com o Rodrigo Maia e tudo mais. Fica aqui o meu lamento, o meu grito de insatisfação. Em breve tempo, porque não se usa mais, muito tempo no Facebook. Valeu, minha gente, obrigado pela atenção.